Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra fazer um resumo dessa vez da janela partidária que se fechou no final de semana, ou seja, aquele período que os mandatários têm pra mudar de partido, que disputam os vereadores, no caso, né? E também pra todo mundo que vai concorrer, que queira mudar de partido, porque filiação partidária tem que ser com pelo menos seis meses antes das eleições. Então aí fechou a janela partidária, ninguém mais pode mudar. E vamos assim, pras principais informações mais relevantes e depois ao longo do final da semana vamos falar mais sobre esse tema. Mas o mais importante foi a filiação do Júnior Gel no PSDB da prefeita Cintia Ribeiro. Era uma grande dúvida, ele saiu do Podemos, lembramos disso, e precisava definir o partido. Ele tentou solidariedade, mas aí o Paulinho da Força, que é o vice-presidente nacional, veio a público num vídeo da semana passada e afirmou que o candidato é realmente a candidata apoiada pela solidariedade é realmente a deputada estadual Jânia de Valcari e que o comando do partido no estado é do deputado estadual Vilmar de Oliveira. E aí fechou, então, as portas para o GEL. O GEL, então, sobrou pra ele o PSDB, ele foi pro PSDB. Há uma resistência ao nome dele, sobretudo de vereadores, importante apoiados da prefeita, como o caso do presidente da Câmara, o Folha Filho, como o caso do Eudes Assis, e do Major Negreiros, que prefere um apoio aí ao ex-prefeito Carlos Amasta. No entanto, ele acabou se filiando, mas foi uma filiação muito estranha, muito atípica, porque não se falou nada, não houve nenhuma festança, nenhuma solenidade, nenhum ato, nenhuma manifestação oficial até agora sobre a filiação dele. O que se sabe é o que se corre nos bastidores. Na manhã desta segunda-feira, a coluna do CT conseguiu o documento da Justiça Eleitoral que comprova que realmente ele se filiou no PSDB, mas ainda não houve nenhuma manifestação oficial. É algo muito estranho. Na sexta-feira, o Diário Oficial, a prefeita Cíntia Ribeiro, exonerou a maioria dos seus auxiliares de primeiro e segundo escalões. secretários e secretárias executivos. E aí, é logicamente que o primeiro momento é uma reconfiguração da gestão, porque como vários vereadores deixaram a base da prefeita, ela vai procurar agora alinhar a sua gestão à nova realidade. Esse é o entendimento. Entre os vereadores que deixaram a base da prefeita, são vários deles, mas alguns. temos a Yolanda Castro e o Pedro Cardoso, por exemplo, que foram para o Republicanos. Os vereadores Negro do Palácio, Josmundo Vila Nova, que foram para o PL. Então, sim, a líder comunitária e suplente, a Valtônia, foi para o Podemos do Eduardo Siqueira Campos. Então, houve uma deserção bastante significativa na base da prefeita. E acredita-se, então, que um dos motivos dessas exonerações foi reconfigurar isso. E também há quem entenda que houve um recado para os próprios insatisfeitos com a filiação do Juno Gel, com esses vereadores que eu citei e outros dentro da base da prefeita que não gostaram, que preferiam apoiar, por exemplo, o Carlos Amasta. Então, houve esse recado, vamos dizer. A prefeitura diz que começa a recomposição do governo já nesta segunda-feira. Então, interessante também é a filiação do Vanderlei Luxemburgo, técnico de futebol e empresário de renome nacional, ao Podemos. E ele é uma opção de vice para a pré-candidatura a prefeito do ex-prefeito e ex-senador Eduardo Esquira Campos. Ele se filiou na sexta-feira, lá em Brasília, com a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu. Então, parece que está bem encaminhado nesse sentido. Agora, algumas perdas baixas de pré-candidatura. Uma delas foi da Wanda Monteiro, que não conseguiu a anuência da Executiva Nacional para deixar a União Brasil. Ela queria buscar outro partido, conversando com o PDT, com outros partidos, mas precisava do aval da Nacional. Ela teve um aval do Diretório Metropolitano, que o presidente e o deputado federal Carlos Gaguin, mas a Executiva Nacional não liberou ninguém no Brasil, inclusive, para sair do partido. Então, a Wanda não é mais pré-candidata a prefeito. Outra pré-candidatura que pode ter saído do cenário é do deputado federal Ricardo Ares, ele que é do Republicanos, e o Republicanos vem dando indicações que realmente deve caminhar com a pré-candidatura de Jana de Valcari. Se isso ocorre, realmente ele é outro que está fora do baralho. Então, esses aqui são os principais resumos do que aconteceu no fichamento da janela em Palmas. Agora, em Araguaína, um destaque foi a filiação do secretário estadual do Esporte, o Elenil da Penho, ex-deputado estadual, que deixou o MDB para se filiar ao Repau Progressistas, e é uma opção interessante e bem considerada de vice do deputado estadual, o Jorge Frederico, que é pré-candidato a prefeito, que vai contra a reeleição do prefeito Wagner Rodrigues lá em Araguaína. Uma coisa curiosa de Araguaína foi a decisão do Fraudinez Fiomari, que é vereador de Araguaína, de deixar o cargo de secretário executivo do Esporte, ele é muito ligado ao Elenil, para reassumir sua vaga na Câmara. O alvo seria o suplente Robert Delmontes, porque o Robert Delmontes sempre foi aliado deles, do Elenil e do Fiomari, começaram a política juntos praticamente, o Fiomari e o Delmontes com o Elenil, mas ao decorrer do mandato, que o Delmontes ocupou quase o tempo inteiro a vaga do Fraudinez Fiomari, o Robert Delmontes se aproximou muito do Wagner e agora se filiou o PRD, e os aliados do Elenil dizem que o Delmontes foi fundamental para levar o PRD, que é comandado no Estado, de fato, pelo deputado estadual Eduardo Dertins, para a base do prefeito Wagner Rodrigues. Lembrando que o Dertins anunciou apoio à reeleição do prefeito Wagner Rodrigues, inclusive isso custou a queda dele como líder do governo da Assembleia, já que o candidato do governo na Araguaína é o deputado estadual Jorge Frederico. Pessoal, esse é um balanço geral dos fatos mais importantes, e no final de semana nós voltamos com mais detalhes, mais movimentações desse fechamento de janela partidária, que é um momento muito importante das eleições de outubro. Espero que tenham gostado, e nós voltamos então no final da semana. Um abraço a todos e até a próxima.